Bordei uma saia pra Janaína Bordei dor da flor Dos retalhos fiz uma canção Cansado de tanto sofrer Com o dizer que é de se apaixonar Bordei uma saia pra Janaína Meio tempo me aflou Bordei uma saia pra Janaína Meio tempo me aflou Dos retalhos fiz uma canção Cansado de tanto sofrer Com o dizer que é de se apaixonar Bordei uma saia pra Janaína Meio tempo me aflou Bordei uma saia pra Janaína Meio tempo me aflou Bordei uma saia pra Janaína Meio tempo me aflou Bordei uma saia pra Janaína Meio tempo me aflou Meio tempo me aflou Meio tempo me aflou Meio tempo me aflou Meio tempo me aflou